bom dia pessoal acabei de chegar do serviço ontem não foi possível é colocar um vídeo para mostrar para vocês o meu serviço como é que eu faço o vaso então hoje eu vou improvisar um aqui mas eu só vou poder fazer um vídeo decente mesmo é quarta e quinta-feira mas hoje vou fazer este daqui vou iniciar este daqui e quando for amanhã eu vou terminar esse para mostrar para vocês e quarta-feira e quinta eu vou fazer uma outra coisa também referente a vaso para incentivar vocês então veja bem a minha mulher descartou esta panela e daí eu vou cobrir esta panela uma massa daí eu vou preparar a massa e vou mostrar para vocês cobrir ela com um cabo vou cobrir cabo e tudo aqui só para mostrar para vocês não uma exibição de que sei fazer mas que o cimento flexível que este daqui que eu mostrei para vocês ele é auto eficiente então eu vou misturar a massa aqui tá ok vou colocar aqui dentro e já volto bom não foi possível eu consegui meu tripé então vai ser tudo na base dos anos 30 tá ok pessoal então eu vou misturar esta massa aqui dentro da panela da panela mesmo que eu vou cobrir tá certo aqui ó coloquei mais ou menos meio quilo 600g restante que tinha deste saquinho aqui dentro da panela da panela que eu vou cobrir eu vou preparar a massa aqui que depois eu vou tirar essa massa daqui mostrando a consistência para vocês né e daí eu começo a eu vou cobrir ela aqui nas laterais para vocês ver então eu tenho este vasilhame aqui olha ok veja que ele está escrito aqui 325 cc isso tudo aqui é uma abreviação do inglês que quer dizer centímetro cúbico em português tá ok então esses 325 é igual a 325 ml cc centímetro cúbico tá ok pessoal eu vou encher ele de água e vou ver quanto eu gasto aqui porque eu ainda não tenho a precisão de quanto eu gasto de água porque eu nunca medi eu sempre faço a olho depois nos outros vídeos aí eu explico quanto vai fazer de água em um quilo e cimento flexível de rejunto flexível mas não agora só no próximo vídeo tá ok e aqui eu coloquei 100 ml de água daí agora eu vou adicionar quando tiver pronto a massa quase pronta aí eu vou mostrar para vocês e quando a consistência estiver positivamente certa para cobrir daí eu vou vou mostrar para vocês a consistência dela e daí eu vou cobrir uma parte aqui para vocês verem depois eu mostro o resto desse vasilhame coberto tá ok pessoal bom então aqui eu coloquei cento e vinte e cinco ml de água dentro de meio quilo de cimento flexível então ele ficou nessa consistência tá vendo aqui tipo assim massa de pão olha agora aqui eu vou salvar para mostrar para vocês a consistência é a mesma coisa que você preparar massa para pão francês tá certo vocês conhecem pão francês é o mesmo preparo de massa de pão francês vocês devem ter algum conhecimento né da massa para é fazer um pão francês então vou salvar e volto a mostrar para vocês a consistência bom então como eu falei eu coloquei cento e vinte e cinco ml de água dentro de meio quilo de cimento flexível mas isto não é a quantia de água oficial para um quilo né só tô falando sobre isso né que depois é que nós vamos ter certeza o que é o equivalente para um quilo então aqui eu misturei né e chegou ao ponto principal agora de sovar então você veja bem que quando você mistura ela larga todas a vasilha ó aqui eu não lavei a vasilha aqui eu misturei e aqui agora eu vou tirar para sovar você ver que quando ela ela está pronta ela não suja a vasilha tá vendo ao contrário né ela vai coletando alguns restinhos que tem dentro da vasilha tá certo então eu vou tirar e vou colocar aqui em cima do já está ardosa e eu vou salvar e mostro para vocês ó igual massa de pão veja na minha mão a consistência que ela já está olha não suja a mão porque a consistência dela já está quase positiva ó tá vendo então aqui eu estou sobando ela mas eu fiz esse micro é clipe aqui para mostrar para vocês igual massa de pão tá vendo ó veja ó igual massa de pão você vai batendo e ela não vai agarrando em lugar nenhum ao contrário você viu que ela tá limpando o lugar e não vamos sujando o lugar olha aqui ela já está pronta agora vou cortar os filetezinho e vou mostrar para vocês ó a mesma coisa de massa de pão você tem que aprender a fazer pão se não souber o negócio rende bastante dinheiro você vê que os portugueses é tudo rico né não vamos nem falar dos italianos né e dos espanhóis então aqui ela está pronto ó belezinha vou cortar os filetes e vou mostrar para vocês como é que nós é cobre essa vasilha aqui ó que eu mostrei para vocês tá bom ah eu quero deixar mais ou menos explicado para vocês então aqui veja bem eu cortei um dois três e quatro filetes vou cortar outro filete aqui para você ver que a consistência para você ver que a consistência ela aguenta você segurar isso aqui ó tá vendo tá vendo que legal então cinco filetes vou cortar outro filete para você ver olha aqui ó outro filete ok legal não é então aqui aqui está outro filete vou cortar mais o outro você pode cortar na grossura que você quiser olha outro filete ó outro filete de pendurado na minha mão olha só a consistência da massa entendeu que está outro filete vou cortar outro filete e mais esses aqui pronto mais três filetes olha aqui ele ó olha aí eu tirando ele aqui você viu um coloquei este outro coloquei este outro aqui olha que está cortado aqui olha separado tá vendo cortei coloquei ele aqui e esse outro tá certo agora que eu vou achatar ele um desse daqui para colocar no vasilame para você ver olha achata ele deixa ele mais ou menos na grossura já que você acha que vai fazer a o diâmetro de grossura do seu vaso tá bom tá bom como eu estou tendo que segurar o celular com uma mão para mostrar para vocês a exibição com a outra mão agora vou pegar um filete e vou colocar sobre a vasilha para mostrar para vocês a gente começa a cobrindo as laterais e a gente deixa o fundo por último tá ok então entenda bem eu achatei essa peça aqui e eu vou tirar ela daqui ó você tirou não tem problema aqui para os pedaços aí você coloca aqui na vasilha tá vendo quando você colocar ela na vasilha aí você vai uniformizando aqui olha assim tá vendo aí você só faz isso daqui só não precisa tanta frescurite de já ficar tentando fazer acabamento só que quando você está fazendo esta operação que eu mostrei ela aqui eu mostrei ela aqui eu mostrei ela aqui aqui na lateral você coloca ela sobre uma superfície tá vendo sobre uma superfície aí aqui você vai pegando os filetes e você vai colocando tá certo como é que é ruim né trabalhar com uma só mão né e você vai colocando ela aqui na vasilha olha colocar aqui para você ver tá certo e daí você vai uniformizar essa vasilha vou levantar ela para você ver você ver que ela aguenta a potência sem cair aqui ó aqui ó tá vendo aí você vai cobrindo a vasilha você cobre ela e torno dos 360 graus aí você começa a uniformizar com as suas mãos né e depois que você chega até a borda que você se deixa tudo certinho aí você vem fazer o fundo então eu vou cobrir agora e vou mostrar para você é como é que fica daí vou cobrir o fundo tá legal então você veja bem aqui eu cobrei esta vasilha tá ok com a massa flexível está vendo ela aqui nas minhas mãos você viu que ela grudou e não está caindo por causa que a consistência tem que ser exatamente nesse potencial que eu passei para vocês então agora aqui a borda dela não está com super acabamento o que é que você vai fazer você vai pegar este vasilhame e vai colocar ele agora de boca para baixo aqui em cima da superfície do seu trabalho aqui está ela em cima da superfície agora sim você vai cobrir o fundo tá certo e vai uniformizar com as mãos né o acabamento tá ok veja bem veja bem veja bem você coloca agora você coloca agora os filetes que sobrou 3,5 você coloca esses filetes aqui em cima e aqui você vai esterilizar agora essa daqui do fundo que eu volto a mostrar para você tá legal então aqui eu uniformizei está vendo olha uniformizei mas vocês estão vendo que falta um pouco de acabamento tá certo então é isso aí aqui você deixa ela endurecer não mexe não tenta fazer o acabamento já dando um close final nada disso aqui você vai deixar por uma hora ou duas horas ou você pode deixar até para outro dia ou para daqui a quinze dias para quantos tempo quiser não tem problema né mas de qualquer maneira se você quer fazer então você vai deixar isso aqui agora para vir mexer isso daqui cerca daqui a uma hora aproximadamente aí aqui você vem mexer para fazer o acabamento entendeu né eu sempre faço com uma faquinha de mesa daí eu fico fazendo isso aqui ó por isso aqui tem esse estraço tá vendo isso aqui bem levezinho mão de profissional se você é daquelas pessoas é nervoso que não tem paciência destroçado então é melhor nem se meter com isso é coisa para profissional coisas que se trabalha com leveza né com vontade de fazer mesmo quer ser um profissional profissional é profissional e daí você aprende assim um toque leve ó é você uniforma e quando você preparar sua massa e você for fazer o seu vaso você sempre deixa um restinho para depois né quando essa daqui tiver seca aí você torna preparar uma outra linha mais mole do que essa aqui é para você fazer os acabamentos tá certo ou você volta depois de uma hora e você faz isso aqui ó que eu tô fazendo agora ó tá vendo no fundo com o dedo aqui ó você vai passando e você vê que você faz o acabamento ela vai unindo todos os buraquinhos tá vendo como é fácil é só querer ser um profissional e você vai ser aí se você passa a mão de leve em cima aqui você também faz isso ó é a mesma coisa que trabalha com louça e se você precisar de molhar você só vai colocar a mão dentro da água aqui assim ó tá vendo e aqui você vai pegar se não não e ainda vai fazer isso aqui ó você vai tirar todo o coisa para ficar só as mãos úmidas e você vem e passa aqui ó e não pode jogar água em cima de jeito nenhum vocês entendeu mais ou menos olha que legal que ela olha só aqui ó e aí você molha novamente a mão traz e fazer isso aqui que daí ela une ó bata aqui assim e daí ela fecha ela une uma coisa com a outra e daí ela pronto fechadinho tá vendo e daí se ela tiver falhando é porque ela tá precisando de alguma coisinha então você vê e coloca essa coisinha que está faltando olha e daí no outro dia ou uma hora depois duas horas depois você torna fazer mais um pouquinho molinho para fazer o acabamento final olha passa a mão de leve é a mesma coisa que a gente trabalha com louça entenderam né pessoal então amanhã eu mostro este vaso agora é acabado para vocês que nós ainda nem falamos de lixamento sobre esta vasilha tá legal para esse vídeo não fica muito longo eu termino ele aqui e até o próximo vídeo é se Deus quiser E aí Ah mas eu vou dar uma levantadinha aqui somente para você ver inicialmente né que ó é que tá mole agora não era para me levantar mas eu quero levantar não não vai dar tem que esperar primeiro ele secar por pelo menos meia hora né tá ok pessoal até o próximo vídeo é se Deus quiser